No vídeo de hoje eu vou te dar três bons motivos para você ler livros não cristãos. Eu achava que nem havia necessidade disso, mas infelizmente há. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros em Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e como você viu aí nesse vídeo, eu vou te dar três bons motivos para você ler livros não cristãos. Sinceramente eu pensei que não havia necessidade de fazer um vídeo como esse. Mas toda vez que eu posto um vídeo indicando livros não cristãos, vem uma enxorrada de comentários, de directs lá no Instagram ou e-mails falando que eu estou perdendo tempo, que eu não deveria estar perdendo tempo com livros não cristãos. Cala a boca, tu é muito chato! Que eu deveria unicamente indicar livros cristãos. E é por isso então que eu vou fazer esse vídeo, para explicar para essas pessoas e para você que está em dúvida se você deve ou não ler um livro não cristão. Então, vem comigo que eu vou te dar três ótimas dicas do porquê que você deve sim ler livros não cristãos. E a primeira dica para que você leia livros não cristãos é para que você não seja um alien. Olha só, é muito comum encontrar essas pessoas que falam exatamente isso, que deve-se ler somente livros cristãos, que não pode perder tempo com outras coisas e tal. E eles são verdadeiros aliens aqui na Terra. E não é no bom sentido. Não é no bom sentido do seguinte, não, minha pátria é a pátria celestial. Não é nesse sentido. É simplesmente alien. Nem crente gosta de ficar perto dele. Por quê? Porque ele é chato pra caramba. Ele só sabe falar e envolver coisas cristãs. Tudo ele analisa pelo perfil teológico. Então, tem uma roda de amigos conversando sobre futebol. Ele dá um jeito de enfiar a teologia dele ali. Ele dá um jeito de falar que futebol é um diabo, que não pode, que não sei o quê, que não devia estar perdendo tempo com isso. Tinha que estar, mesmo era, orando e adorando ao Senhor todos os dias, 24 horas por dia. Sabe? Esse tipo de gente chata pra caramba. Não seja esse tipo de gente chata. Você pode analisar que esse tipo de pessoa que é chata pra caramba, dificilmente vai produzir alguma coisa pro reino de Deus. Por quê? Porque ele só sabe ser chato. Ele não produz. Ele só sabe apontar. Normalmente, pessoas bitoladas, pessoas que, depois que se convertem, só lê livros cristãos. E, muitas vezes, ele só lê livros cristãos da panelinha dele. Ele só vai ler, por exemplo, se ele se converteu... É só um exemplo, viu? Se ele converteu na Assembleia de Deus, aí ele só lê os livros de pastores da Assembleia de Deus. Se ele se converteu na Presbiteriana, e ele só lê os livros teológicos de Calvino. E assim por diante. Se ele se converteu na videira, onde é o congrego, não, só lê os livros do pastor Aloysio. Sabe? Não seja assim. Você vai ficar chato pra caramba, meu amigo. Então, para de ser chato. Leia livros não cristãos pra você ter uma outra vertente, um outro olhar sobre o mundo. Inclusive, pra você saber como as outras pessoas olham pra o mundo. Essa é a primeira dica pra você. Leia livros não cristãos pra parar de ser chato. Pra parar de ser um alien. E antes de continuar falando a respeito das dicas de por que você deve ler livros não cristãos, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, porque aqui você vai ter livro cristão, mas vai ter livro não cristão também. Então, se inscreva lá embaixo, acione o sininho, porque nós estamos sempre trazendo um vídeo como esse daqui. Eu quero te convidar também a se inscrever lá no Instagram, a nos acompanhar no Porque lá, todo dia de manhã, ou quase todo dia, tem o LT News, onde eu mostro pra você os principais lançamentos, as principais promoções, e os vídeos da internet que você não pode perder. Nos siga no Segunda dica, que tem muito a ver com a primeira dica. Leia livros não cristãos pra evangelizar. Como é que é? Ler livros não cristãos pra evangelizar? Exatamente, meu amigo. Ler livros não cristãos vai te dar um ponto de contato com as outras pessoas. Muitas vezes você tá em um lugar, a outra pessoa tá lendo outro livro, e aí você já leu aquele livro, você pode puxar uma conversa e falar pra aquela pessoa, observar determinadas coisas que aconteceu dentro daquele livro, e que chamam a atenção, e que podem fazer correlação com o cristianismo. Então, literatura não cristã pode ser sim, e é, uma eficiente ferramenta de ponto de contato de evangelismo. Conversar sobre um livro, conversar sobre determinada coisa, sobre determinada atitude de um personagem daquele livro, pode sim fazer com que você consiga, através disso, ter um ponto de contato com essa pessoa, e então evangelizá-la. E aí, mais ainda, essa pessoa vai olhar pra você e ver que você leu aquele tipo de livro, e vai falar, caramba, eu pensei que crente, ser crente, era ser chato pra caramba, igual algumas pessoas são, mas ele vai descobrir que não é, que você é uma pessoa normal, que você lê livros bons, que você aprecia boa literatura, e que você também se diverte ali, lendo os outros livros. Então, serve como ponto de contato pra o evangelismo. Outra coisa, dentro dessa mesma dica, é que além de servir de ponto de contato, pode servir de exemplificação de uma determinada história. Então, você tá evangelizando alguém, você pode sim utilizar o exemplo de uma determinada história, de um livro que você leu, que esteja não cristão, pra exemplificar aquilo que você quer explicar pra aquela pessoa. E normalmente, esses exemplos, fixam mais na cabeça de quem você tá evangelizando, do que as palavras que você está dizendo. Esses dias atrás, eu estava lendo um livro, que falava a respeito de uma sala, e as pessoas estavam correndo atrás dessa sala, elas queriam descobrir onde ficava essa sala, porque essa sala era o seguinte, a partir do momento que a pessoa entrava pra dentro dessa sala, todos os desejos do seu coração eram satisfeitos. E aí, duas pessoas conseguiram encontrar essa sala, mas agora eles estavam com medo de entrar nessa sala. Por quê? Porque essa sala prometia satisfazer os desejos do coração. Agora, ela não prometia satisfazer os desejos que eles achavam que eles tinham. Não. A sala fazia tipo um scanner, verdadeiramente, do seu coração, e sabia, e buscava ali, os seus verdadeiros desejos, e eram esses verdadeiros desejos que ela iria realizar. E aí, as pessoas ficaram com medo. Você está vendo? Serve de exemplo pra você evangelizar outras pessoas. Lendo Pequeno Príncipe, caramba, como eu aprendi a utilizar certos exemplos que tem dentro do Pequeno Príncipe pra evangelizar. Lendo outros livros, a mesma coisa. Então, leia outros livros, leia livros não cristãos para fazer um ponto de contato, mas leia também pra que você utilize essas histórias como exemplo daquilo que você está falando. Ok? Esse é o segundo motivo pelo qual você deveria ler livros não cristãos. Terceiro e último motivo pra você ler livros não cristãos é pra você se divertir, pra você se deleitar na graça comum de Deus. Ora, seria muito orgulhoso ou seria muito pretencioso da nossa parte, dos cristãos, de achar que Deus só dá inteligência, só dá sabedoria pra quem é cristão. Olha, tem muita coisa boa pra você ler. E aí você pode ler por diversão, por prazer mesmo. Você pode se deleitar na graça comum de Deus. Deus deu a um determinado autor uma graça de escrever um livro maravilhoso, como por exemplo O Pequeno Príncipe. E aí você, porque é bitolado, porque não consegue desvincular, porque a religião está te oprimindo ao invés de te libertar, ela está te oprimindo tanto você fica caramba, eu não posso ler esse livro porque esse livro é pecado. Mas é engraçado, assistir televisão e todos os outros tipos de programa porcaria que você assiste, acessar Facebook que é só porcaria que tem aquela porcaria lá, acessar essas outras redes sociais, não, aí tudo bem, aí Deus permite. Só os livros não cristãos é que Deus não permite você ler. Olha, deleite-se na graça de Cristo, deleite-se na graça comum. Deus deu capacidades diferentes pra pessoas diferentes, independentes se elas são cristãs ou não. Então você pode se deleitar sim numa boa leitura de um livro. Livro fantástico, aquele Orgulho e Preconceito, né, da Jane Austen que eu li, fenomenal, um livro assim prazeroso de se ler. Outros livros são tão prazerosos de se ler. Tô lendo agora um livro chamado O Mestre e Margarida, literatura russa de ótima qualidade e me dá prazer. Abrir o livro e ler me dá prazer. Você deveria ler literatura não cristã também pra usufruir desse prazer, dessa graça comum que Deus distribuiu. Santo Agostinho chamava isso de despojar os egípcios. Quando o povo de Deus saiu ali do Egito, ele pegou todo o despojo, né, Deus falou que era pra eles irem na vizinhança e falarem que queriam os ouros, as coisas ali, os animais, esse tipo de coisa. E olha só, eles levaram. Sabe, se eles tivessem uma mentalidade como muita gente tem hoje, eles falam, não, isso aí é coisa do diabo, isso é coisa do Egito, nós não vamos pegar isso não. Mas não, foi Deus que mandou, vai lá e despoja. Eu que dei pra eles, então tudo é meu, eu dou pra quem eu quiser e agora eu quero dar pra vocês. Então, despoje os egípcios na literatura também. Ache boa literatura e leia boa literatura pra você se divertir, pra você se satisfazer, pra você se deleitar. Não tem problema nenhum. Deus quer que você se deleite na graça comum dele também. E essa é a minha terceira dica do porquê que você deve ler livros não cristãos. Muito bem, esse foi o nosso terceiro vídeo da semana especial. Amanhã, na quinta-feira, tem vídeo também e na sexta-feira vai ter vídeo também. Vão ser duas indicações de livros não cristãos pra você. Eu espero ter pelo menos conseguido colocar uma pulguinha atrás da sua orelha do porquê que você deve ler livros não cristãos. fiquem com Deus, não esqueça do seu joinha e um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí